Olá meus amigos, hoje é dia 22 do sete, meu aniversário, olha só que trouxeram pra mim, abaixar um pouquinho a câmera, o que é trouxeram não, me deram de presente, ok? Uma cesta, vamos ver o que tem, olha só. Minha bancada, eu espero que aos 41 anos eu faço menos bagunça, olha o meu fone de ouvido, meu fone de ouvido é um USB, versão Byroninger, ou seja, eu fiz o meu próprio fone de ouvido, é um fone de ouvido, esses que custa 20 reais, mas tem uma unidade USB, ok? Com um chipset Realtec, tá? Isso daí, ou seja, o fone já fiz esse fone há 4 anos, funciona até hoje, ok? Eu utilizo pra Skype, pra Twitch, é, o chamado curso, áudio, eu utilizo, ok? Mandar um abraço pros amigos aí, gamer, tá? Vamos ver, parabéns, olha só. Vamos ver, mensagem, olha só. Saúde, paz, felicidade, parabéns, com carinho, Maria Luísa, minha tia do coração. Eu falo pras pessoas mais próximas, que ela é minha tia mãe. Pessoa muito gente boa, gente fina. Puxa de vez em quando a minha orelha. Puxa de vez em quando a minha orelha, meu pai tava, tava ontem aqui, aí me deu de presente, esse perfumezinho, entendeu? O perfumezinho, pra ficar cheiroso, cheiroso pra quem é solteiro, são tantas emoções, olha só. Ó o pãozinho, é, ó o pãozinho, frios. Ok? Sufilhos! Ó o Tony, é, polenguinho, que temos mais aqui, mirabel. Ó a bombinha de chocolate. Sonho de mel. As geleiazinhas aqui. É, a, 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 de gelinho. Vamos. E aqui eu tenho biscoitinhos. Mais biscoitinho, nossa, eu vou ficar, só aqui eu vou ficar gordinho, fofinho. É, é, frutas, uma caneca, ok, muito legal. Um porta-retrato. Suquinhos, ok, suquinhos. Mais gulose, gulose, macho, ó o drop. Uma bebidinha, uma fanta aí em latinha. Um cafezinho solúvel. Faltou açúcar, gente. É, frutou açúcar. Como eu vou beber um café sem açúcar? A quantidade também de açúcar que tem aqui. Faltou uma coisa, tem a caneca, mas tem o café, mas não tem açúcar. Nenhum adoçante, alguma coisa que possa adoçar. Beleza. Tudo bem, nada é perfeito. Mas é, nada é perfeito. Mas é muito legal. Quem, quem gostou de cesta aí, eu conheço o pessoal que faz essa cesta. Faz não, monta a cesta, né? Ninguém faz nada, porque a maioria desses produtos é industrializados. Nossa, eu acho que eu vou comer essa bomba logo agora de manhã, né? É isso, pessoal. Obrigado aí por ter assistido. Como eu disse, estou fazendo 41 anos. E muitos vintas, ok? Pois confira aí o que eu trabalho, o que eu não trabalho. O que eu resolvi não pegar mais por causa de problemas mesmo, entende? E olha só, hoje é dia do meu aniversário. Eu, pensando, tem problemas. Bom, vou guardar aqui a fechinha. Vai ser meu pit stop. Vou botar aqui do lado. Como que vamos, como pode parar. Amigos, olha o lacinho, olha o lacinho. Oi! O lacinho. Um abraço para todos vocês. Um bom sábado. Um bom final de semana. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos. Valeu!